Pensa num povo que tem amor pela vida, que é guerreiro, povo gente boa, povo amoroso, são vocês. São vocês. E ó, eu tô muito animada de estar aqui. Quero agradecer a toda a organização. Parabéns aos 200 anos de imigração alemã que encontrei toda a corte aqui, lindas, maravilhosas. E a mãe tá aqui, gente. Eu fiquei sabendo que isso aqui tava embaixo de 3 metros de água. Uma loucura. Vocês são incríveis, não tem nem palavras. Hoje eu quero que a gente viva a vida, que a gente fique feliz, que a gente jogue energia boa lá em cima. Combinado? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Bora com tudo? Agora já era, ela já tá desapegada, largou aquele encosto, não quer mais saber. Cansada de sofrer, agora quer Canta comigo, vai! Ela quer o quê? Quer jogar bunda pro ar, deixa ela Faz amiga, quer zoar Ela quer sentar Quer jogar bunda pro ar, deixa ela Faz amiga, quer zoar Ela quero Hole com ela Ela quer sentar Divar 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 Engradar Olha quebradeira Quer sentar Divar Provocar Engradar Engraza, glória Groover O que? Eu quero ouvir você xanhar Eu quero ser o ar Quer jogar, bundar pro ar Deixar a roupa se oar Enquanto a amiga quer zoar Eu quero ser o ar Quer jogar, bundar pro ar Deixar a roupa se oar Quando a amiga quer zoar Eu quero ser o ar Devagar Devagar, devagar Vou parar Eu quero ser o ar Olha se é prazer agora Só vou voltar Que graça Agora vai te provocar Alex vai te provocar Agora vai te provocar Alex vai te provocar Agora vai te provocar Alex vai te provocar O forte vai te provocar O forte vai te provocar São a fundo da promoção do tudo